O Jiu Jitsu Eu era morador da Barra da Tijuca, no início da década de 90 ali, mostrou aquela febre do Jiu Jitsu, aquele negócio... Era criança ainda, tinha entre 10, 12 anos de idade, e toda criança tinha aquela vontade de conhecer o Jiu Jitsu. Só que minha mãe, até pelas histórias que tinha de briga e tal, não deixava fazer. Meu pai também não gostava muito. Quando eu fiz 16 anos, peguei a faixa roxa, comecei a ajudar a dar aula também para as crianças na academia e tal, e dali começou o meu negócio com o Jiu Jitsu. Estou aqui em São Paulo, na minha academia. Agora o seu caso virou um monte de mono. Estou treinando junto com a minha equipe aqui e me preparando para o Mundial 2016. Meu nome é Salso Vinicius, São três vezes que eu peguei o Mundial Jiu Jitsu. Estou aqui treinando firme para tentar o quarto título mundial na faixa preta. Tchau!